Música Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Axio e estou aqui de volta no The Hive Aqui na parte de dentro do castelo, caramba, eu nunca tinha reparado como esse lugar é bonito Estamos aqui no famosíssimo The Hive para jogar o Murder Desse servidor E a propósito, se alguém ainda não sabe, eles estão dando uma roupinha de graça aqui bem no meio do lobby Você simplesmente bate aqui, vai ser teleportado para esse negócio da lojinha Você clica lá no Hip Hop, que é o nome dessa roupinha E bota lá em comprar e for gratuito Além disso você vai ganhar um avatar, que é um negócio que aparece no pódio E um título do lobby, que é essa palavrinha aqui que aparece junto com o nome da pessoa quando ela está aqui no lobby E já vamos lá para o Murder, tem... Nossa, tem uma galera jogando aqui, esse minigame faz sucesso Bora ver, Spaceship Warehouse, vamos voltar aqui E lota bastante rápido também, caraca Deixa eu ver uma coisa Hum... Tá, esses daqui são os itens que eu tenho no Murder Deixa eu ver Ah, deixa para lá, vai O Office acabou ganhando Eu diria que aqui na parte do meio É talvez a parte mais segura desse mapa para a gente ficar Mas, não sei Aquele cara é detetive Vamos pegar esse ouro aqui Aquele Steve acha que está escondido no meio do mapa Deixa eu pegar esse ouro Ih, rapaz Bom, o Veuro expandando aqui Parece que a galera está tentando conversar com o xerife do jogo Pega esse Pega esse Temos quanto Olha Aquele cara quer descobrir como que o outro subiu É assim Certeza que é isso O Murder eliminou dois Deixa eu ver O detetive está só camperando Vamos pegar esse ouro aqui Aqui no meio vai ser complicado para o assassino matar Justamente porque a detetive está camperando bastante Vamos 7 8 Ai, caramba Eu queria Bora voltar lá Eu vi que ali tem Alguém falou o Cavaleiro No chat Será que queriam dizer que o Cavaleiro é O Murder? Esse cara aqui eu sei que não é Aí, men Vem para cá Caramba Rune que eu realmente Olha É aquele ali Ah Que errado A arma aqui funciona um pouco diferente Não estou ainda Muito bem acostumado com isso Mas beleza Toy House Warehouse Volta no Warehouse A última vez que eu joguei aqui Acho que só tinha uns 3 mapinhas Agora está com vários Warehouse ganhou Olha só Eu nunca consigo completar aquele parkour Muito bem Eu estava com uma chance boa De ser o detetive desse jogo Pelo menos eu acho que eu estava Bora ver Estamos de inocente Muito bem Isso quer dizer Que no próximo jogo A nossa chance deve ser maior ainda Foge daquela Alex Por enquanto Todo mundo é suspeito Nesse jogo Passou um sapinho ali Não estou encontrando ouro Passa o sino Opa Eliminou 1 Opa Quanto será que foi Espanou ouro aqui O cara pegou na minha frente O acilão Eu preciso juntar esses 10 O mais rápido que der Deixa eu ver Temos 3 Temos 4 Ninguém por perto Esse cara deve ter suspeitado de mim Mas se foi esse o caso Ele definitivamente não correu Rápido como deveria Essa pessoa que eu estou Na minha frente Vamos subir aqui Que eu vi um ouro Aqui no alto Temos 6 Com mais 4 A gente consegue fazer a arma Infelizmente é uma arma Que dá um tiro só E olha só O Marder fez a primeira Que o dele bem aqui Será que a gente Estaria Correndo algum risco lá Ok Queria pular nesse negócio Roxão Não consegui Temos 9 Olha o pato Droga 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 Ele deve estar vindo Na minha cola Não Passa pra cá Consegui a arma Alguém pegou a arma Do detetive também Ué Caramba Eliminaram Mas era aquela menina Eu vi a espada na mão do pato Não foi isso Mano Tenho quase certeza Que eu vi esse bicho Com a espada na mão Não é possível Olha lá o Avatarzinho Que vem junto Com aquela roupinha Vamos Toy House Toy House eu acho que é bom Eu não conheço Fiquei muito tempo Sem jogar nesse servidor Então Vamos ver no que que dá Toy House ganhou Com 1 voto Foi meu Olha só Muito bem Ah tá Beleza Esse mapa aqui é legal 3 2 1 Detetive Inocente Ok Assassino Eliminou 1 Não foi esse Vidro preto Vamos passar pra cá Lá dentro da casa Eu imagino que seja O lugar mais perigoso Eu vi que não é Aquele cara amarelo Ali também Olha Foi por aqui A primeira kill do cara Eu é que não vou pra lá Olha o favor Eliminou mais 1 Restam 10 Inocentes Estamos em uma situação Complicada Tá dando pouco Spawn de ouro aqui Ô drogas Nossa Mas que lagado Eu tinha passado já Ô jogo Faz isso comigo não Vamos lá Vai 10 De Xerife 5% De Murder Eu nem votei né Tá bom Office ganhou Muito bem Vamos Tentar ficar lá no meio Eu sei que esse pedaço aqui Dá um bom Spawn de ouro Tem um bolo meio Comido ali Tá Não é aquela garota Aquele sapinho ali Suspeito Ok Parece que a gente tá safe Por enquanto Temos 3 Vamos passar pra lá O mordeiro eliminou 1 A gente ouve esse barulho Como se fosse aqui perto Mas na real O barulho é o mesmo Pra todo mundo Em qualquer lugar Ele tá eliminando rápido E foi eliminado Nem consegui ver onde foi Mas pelo visto Foi mais afastado E eu fiquei mais coletou Olha só Eu nem lembrava Que eu tava com o avatarzinho Da roupinha do negócio Ativado ali Bom Pelo menos isso né Nossa chance de ser alguma coisa No game Vão aumentando Toy House de novo Aquela partida foi rápida Aí Toy House ganhou Com volta o morde Mas uma outra pessoa Vamos subir Eu não conheço muito A parte alta desse mapa Caraca Olha que louco Se você bate ali Você faz o barulho do cima Ops Matou alguém Aquele carinha Olhou pra baixo Será que foi aqui Vamos tentar andar safe Antes de Descobrir quem é Temos 3 ouros Esse vai ser o quarto Aquele ali vai ser o quinto Depois eu subo naquela varandinha Temos 6 Saiu o cara de verde aqui Espero que não seja nada Assino Eliminou mais um Não vi onde foi Vamos Continuar comendo Pelas beiradas aqui Temos 8 Temos 9 Aquele ali vai ser o 10 Ou tem alguém na minha cola E agora Descobri um bom lugar Para sair Preto e vermelho Com capuz na roupa Interessante isso aí Temos 11 Temos 12 Agora além desse arpa A gente consegue também Comprar algum efeito Que talvez nos ajude Naquele fogãozinho lá Eliminar um detetive Eu sei que não é esse cogumelo Não é aquele Steve Não é aquele outro cara Com Putz A nossa situação Tá ficando bem complicada Onde será que ficou a arma do detetive Olha Eliminaram Muito bem Fatorei 15 de bônus Por causa de XP Fui queimar esse coletor de novo E é isso aí Gostaria de ter visto Mas acabou que não rolou dessa vez Olha Era aquele cara que estava na minha cola mesmo Bom Pelo menos eu acho Depois eu volto aí no vídeo Para Temos 8 Temos 9 Aquele ali vai ser o Desson Tem alguém na minha cola Descobri se era mesmo Gostei desse Toy House Porque Diferente de Outros mapas aqui Tipo o Office O Mainer O O Toy House é equilibrado Quer dizer Ele não dá muita vantagem Nem pro Detetive Nem pro assassino Assim como o War House E o Putz Não vou lembrar mais o nome de mapa Mas é complicado Dos caras fazer mapa de murder Que seja Equilibrado Aqui em Outros servidores também Porque tem muita coisa Para levar em consideração Bom 15 Sobreviventes O assassino não eliminou ninguém ainda Tem 2 Steve's Nesse mapa Então se alguém falar Que o murder é o Steve A gente não pode Simplesmente Atirar no primeiro Que a gente vê E deixa eu ver Steve bateu ali no relógio Vou bater aqui também Temos uma outra escada Olha só Achei que o caminho Para subir era só um Então Bom É esse tipo de coisa Que faz a diferença No mapa Por exemplo Tendo 2 caminhos Para subir Assim Um assassino Não pode Um detetive Do jogo Não pode Ficar esperando O murder Camperando na escada Porque ele pode Subir pela outra Alguém disse Que é o sapo Legal Rapaz Eu vi um sapo Bem ali Deixa eu ver Era ele mesmo Nossa Eu vi Eu vi O sapinho colando Em um cara Esse aqui Que era o murder Na outra O sapinho colando Em um cara Ali no canto E depois só A lapidezinha Aí eliminaram Essa aqui Deve ter sido Lá embaixo Não é possível O cara Estava lá E depois Desapareceu Olha só O amiguinho aqui Foi quem coletou Mais ouro Eu também Coletei o mesmo Tanto Mas aí o servidor Decide por sorteio Olha o sapo Que era O assassino Dessa vez Eu consegui descobrir Quem é Não vi como Que o jogo Terminou Mas Identifiquei o cara Sozinho Vamos lá Cadê Depois que o outro Passou a dica Lá Office Toy House Toy House Toy House É legal Space Ship Eu também acho Um mapa complicado De jogar Toy House ganhou de novo Assim que é bom E lá vamos nós Estamos aqui Na parte alta Agora Interessante Vamos subir aqui Será que tem como Subir mais Também não faz Tanta diferença Porque o assassino Não consegue jogar A faquinha dele Esse jogo aqui Não tem muito lugar Extremamente apeloso Pra galera se esconder Aquele cara Devia estar dando Hit no ar Se ele fosse morder Eu já tinha dançado Deixa eu ver A gente não consegue passar O assassino eliminou Dois Não foi aqui em cima Não foi aquele Micélio Vamos voltar por aqui Eliminou mais um Resta um onze Será Que A gente consegue ver Olha Foi lá embaixo Tem uma lapidezinha ali A gente não consegue Pular pra lá Infelizmente Opa Talvez em primeira Pessoa a gente consiga Mas eu quero Coletar esses ouros Ô jogo Será que eu não Consegui subir ali? Por que dá Esse pão de ouro Em um lugar Que a gente não Consegue pegar? Ah Consegue sim Esse slab aqui A gente faz um pulo Longo naquele 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 painel solar Vai Aí Bom Temos quatro Temos cinco Temos seis Esse sapo Foi morder no outro Então não é Se bem que agora Tem um monte de gente Com a roupinha do sapo Já que Foi fogo gratuito Aquela pessoa ali Não é também Tem oito já Rapaz Pode muito ser ela Pode mesmo Ô Micélio Tá querendo atirar em mim? Que isso? Ah Eu sabia Pô Dancei demais Ela tava com uma Movimentação muito suspeita Nesse 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 servidor aqui É muito mais difícil De você Descobrir Quem é o assassino E por isso Você tem que ficar ligado Em algumas Alguns detalhes Muito pequenos Na No jeito de andar Dos outros jogadores Ó Tipo aquela garota ali Foi suspeita O jeito que A gente descobriu quem era E ela voltou lá pra cima Tá Eliminaram um Não foi aquela pessoa Não deve ser desse cara aqui também Ele viu que não fui eu também Quando a gente ouviu o barulho Vamos lá Temos dois ouros Três Eu conheço um lugar Pra se esconder Extremamente apelão Aqui nesse mapa Que é Dificilimo Quando a pessoa Te encontrar Deixa eu ver Eu vou entrar lá Só quando eu estiver Sem ninguém aqui Ó só Você fica parado aqui Literalmente ninguém consegue te ver E por que? Não é como se você Tivesse parado Aqui no meio Dessa passagem Que aí alguém passa E mesmo que de relance Ela consegue perceber Que tem skin de uma pessoa aqui Mas aquele espaço lá Ele tá Do lado desse bloco Aqui Nessa Nessa parede aqui Então se você fica aqui Todo mundo que passar Por essa passagem Não vai conseguir te ver E te olhar de fora Também não vai Então é um lugar ridículo De apelão Mas Como o assassino Tem uma vantagem Nesse mapa Talvez a gente precise Apelar pra esse lugarzinho Se a gente quiser Sobreviver até o final Então vamos ver Como essas coisas acontecem Infelizmente eu não consigo Olhar bem pro lado Assim que minha skin Apareça ali naquele canto Então eu acho que Eu vou continuar paradinho aqui O morder tá eliminando bem rápido Galera não tá conseguindo Botar no chat quem é Restam dois minutos e pouquinho De repente Ficar parado aqui Talvez seja a melhor coisa Pra eu fazer Acho que tá sendo né Eu sou um dos cinco restantes Quatro agora O xerife morreu Não consigo saber onde foi Porque o barulho É igual pra todo mundo E não dá pra ter uma visão boa daqui Alguém catar a arma do xerife Será que a gente confia nessa pessoa? Eu não tô muito afim De me mexer daqui não Sinceramente A gente vai demorar Pra juntar esse ouro Vamos encontrar um assassino Estando 100% em defesa E falta só um minutinho Pra gente ganhar Vamos ganhar pelo tempo vai Eliminou mais um Eliminou mais outro Foi o xerife Agora só tenho ele Mais um inocente Onde que esse outro um está? Ele tem que tá Em um lugar bastante bom também Muito bem Cinco segundos Quatro Três Dois Um Ganhamos GG GG Ai Tinha alguém lá embaixo Essa garota era assassino Vi ela passando Onde eu tava só uma vez E o outro inocente Cadê? Sumiu Não ficou aqui Ok vai Última partida Tonehouse de novo Temos 30% de chance De ser xerife Nesse jogo Se não entrar mais ninguém Com uma chance muito alta A gente Continua assim E já 15% de ser assassino 3, 2, 1 Office vai ganhar A no Office eu preferia ser Murder Acho que era mais negócio pra nós Vamos ver Ok xerife Hum Complicado Nesse mapa a gente não consegue ter Ter visão De uma área muito grande Ó Esse assassinato Eu só sei que não foi por ali Nem por aqui Ué? Ok né Aí aquela pessoa Moscou que sabe Caramba Aí aquela pessoa fica escondidinha Num canto com a espada na mão Ó tá real Não entendi Não entendi o que aconteceu Mas enfim Esse vídeo Zoom de Murder Vai ficar por aqui Se você tiver gostado Por favor lembre-se de apoiar ele Com o seu like Porque isso é extremamente importante Pra esse canal Se você ainda não for inscrito aqui Por favor se inscreva Você apoia o canal imensamente Se você ativar o sino Sempre que eu postar vídeo novo Você recebe a notificação Na descrição do vídeo Tem tudo o que você precisa saber Sobre ele Incluindo Twitter do canal Discard do canal Versão do jogo Comentário no servidor Tudo mais E por hoje é isso A gente sempre se vê No próximo vídeo E Falou Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON